Bom dia e bom dia pra geral. Olha meu filho, cuida pra cuidar. Segunda voltinha depois da muda em algum lugar no Brasil. Lembrando a vocês que hoje é 20 de dezembro de 2022. Cuida pra cuidar que vocês são bons de verdade. Mais um meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.